Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Encontros de coordenação e monitoramento das Olimpíadas são realizados pela Casa Civil toda semana com as áreas que envolvem o tema. Hoje teve mais uma reunião no Palácio do Planalto. O repórter Paulo LaSalva está lá e conta pra gente como foi essa reunião. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Renata, agora falta pouco, uma verdadeira contagem regressiva. São apenas 24 dias que nos separam da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no próximo dia 5 de agosto na capital carioca. Por conta disso, até lá, reuniões como esta que ocorreram nesta manhã aqui no Palácio do Planalto vão se intensificar justamente para a discussão dos detalhes finais, dos preparativos finais para os Jogos. O ministro do Esporte, Leonardo Pirsiani, afirmou que a partir do dia 24 deste mês o governo federal quer ver a operação planejada para as Olimpíadas em pleno funcionamento e, por conta disso, decidiu liberar R$ 78 milhões para as forças armadas poderem atuar durante as Olimpíadas. Essa é uma fase de ajustes finais. A maioria das ações que eram necessárias para as Olimpíadas já estão concluídas, nós estamos agora na fase de ajustes finais. O Ministério da Defesa precisa, a partir do dia 24, estar com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena e assumiu também não só a tarefa de defesa como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo e, evidentemente, que isso requer recursos. Por isso foi feito, por parte do Ministério da Defesa, uma solicitação de espaço orçamentário junto ao Ministério do Planejamento para fazer frente a esses compromissos, mas há algo absolutamente dentro do previsto que não terá nenhum problema. Já o presidente em exercício, Michel Temer, está voltando ao Palácio do Planalto. Ele acabou de participar de um almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária. É um encontro tradicional que ocorre aqui em Brasília no fim do primeiro semestre e, neste encontro, os parlamentares aproveitaram para apresentar as demandas do setor ao presidente em exercício, Michel Temer. Não é demais lembrar que a agropecuária, o setor agropecuário, responde por 23% da economia brasileira, do produto interno bruto, o conjunto de bens, riquezas e serviços produzidos pelo país durante o ano. Ou seja, é um setor dinâmico da economia brasileira. E daqui a pouco, por volta das 16 horas, aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, recebe a Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul, que também vai trazer demandas, reivindicações do Estado, nesta conversa com o presidente em exercício, entre elas, a questão de rodovias gaúchas. Lembrando que, na semana passada, o presidente em exercício também recebeu a frente de Roraima, perdão, a frente de Rondônia e do Acre, ou seja, as frentes parlamentares desses dois estados, aqui no Palácio do Planalto, que também discutiram temas relativos aos estados e também temas relativos à União. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e falando em Olimpíadas, para receber bem os turistas, uma plataforma do Ministério do Turismo já qualificou mais de 5 mil profissionais do setor. Vamos ver na reportagem de Carolina Rocha. Disposição, alegria e muito gogó. Vendedor que trabalha na praia não pode deixar faltar energia. Pensar no serviço antes do lucro, não fazer preço diferenciado, entendeu? Com isso ele angaria a credibilidade e o carinho até da população. Mais conhecido como bandeirinha, por causa dos enfeites na cesta de salgados, Denilson sempre procurou melhorar o atendimento aos clientes. A simpatia e a educação do vendedor fizeram a diferença para essa jovem na hora de escolher um lanche na praia. Além dele ser bem carismático, a simpatia dele de já chegar bem animado, né? Isso aqui também é uma delícia. O que eu puder também estar comendo, eu vou comer porque é muito bom. Nossa senhora, eu vou até parar. O famoso bandeirinha vende seus produtos nas praias do Rio de Janeiro há mais de 35 anos. Mas mesmo com toda essa experiência, ele não se acomodou diante dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Denilson é um dos mais de 5 mil profissionais que já se capacitaram por uma nova plataforma do Ministério do Turismo. Abraços abertos. O curso pode ser acessado por computador, tablets e até celulares. Para quem já sabia alguma coisa, ajuda a aprimorar. E para quem não sabe, é um encanto que o cara aprende. Bandeirinha já terminou todos os módulos e chegou a ficar em nono lugar no ranking dos alunos que mais pontuaram. Rosemary, que trabalha com o marido numa barraca em Copacabana, também está na corrida do aprendizado. O inglês já está na ponta da língua. Do you like rent a chair, umbrella? O curso também ensina maneiras de abordar os clientes para facilitar a venda e o respeito às diferenças culturais. Lidar com público é uma coisa muito complicada. Cada um tem uma personalidade, uma vontade, caráter diferente. E a gente aprende cada vez mais como é diversificado as pessoas. Aí eu resolvi fazer, que é para poder dar o melhor atendimento a todo o povo. O curso é gratuito e voltado para todo tipo de profissional que trabalha com turistas. Vendedores, recepcionistas, motoristas e até guardas municipais. Não só no Rio de Janeiro, mas também em qualquer das capitais que vão receber Jogos Olímpicos de Futebol, Brasília, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. O endereço da plataforma é braçosabertos.turismo.gov.br, sem o cedilha. O prazo para se inscrever é até o dia 24 de julho. O trabalhador precisa se qualificar para melhorar as oportunidades dele no mercado de trabalho. Nós temos esse momento ímpar que o Brasil vive, que nós precisamos de qualificar as pessoas para bem receber nossos turistas. Mas essas pessoas ficarão com o legado de aprender a receber bem e com isso ter melhores oportunidades de trabalho. E os turistas que planejam acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão poder contar com as orientações do Portal Saúde do Viajante, lançado pelo Ministério da Saúde. Disponível em português, inglês e espanhol, a página traz informações como vacinas que devem ser tomadas, unidades de pronto atendimento 24 horas, cuidados com alimentação e com clima. A ideia é que o turista já saia do local de origem, sabendo dos cuidados que devem ser tomados antes da viagem, no avião e também no destino. As informações estão em saúde.gov.br barra viajante. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou hoje no Rio de Janeiro o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O local vai tornar mais eficaz o atendimento de possíveis ocorrências. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os jogos seja a mais eficaz possível, que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. Os protocolos são os internacionais. As equipes estão treinadas para qualquer tipo de evento. Existe uma sala aqui para 50 pacientes simultâneos, em caso de haver algum desastre maior. Hoje estamos encerrando mais uma etapa. Está aqui o choque instalado, o guardiões da saúde lançado e as medidas todas de garantia de segurança aos turistas, aos atletas e à família olímpica estão completas. Um serviço da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, oferece informações sobre qual operadora tem o melhor sinal de telefone e internet, imóveis na região do consumidor. A reportagem de Luana Karen. O Celso trabalha há 37 anos como operador de telecomunicações. Conhece celular desde que o serviço surgiu no Brasil e já teve contrato com várias operadoras. A experiência não livrou o Celso de enfrentar problemas com o sinal de celular. Atualmente, tem dois chips para conseguir usar o serviço em casa. Na minha casa, por exemplo, no andar de baixo, que eu tenho sobrada, uma operadora pega, sem citar o nome, perfeitamente, a outra não pega, só pega no andar de cima. Então, eu já tive que trabalhar, eu tenho que trabalhar com dois chips, porque dentro da minha própria casa, uma operadora não pega no andar de baixo. Nós não estamos falando de uma distância absurda, nós estamos falando de um metro ou dois abaixo. E o caso do Celso não é exclusividade. Eu já tive todas as operadoras, por exemplo, e sempre prometem um bom sinal, que compram antenas e tudo mais, mas quando você compra o serviço, é sempre a mesma história, né? De não funcionar sinal e, na maioria das vezes, quando você mais precisa. Sai o sinal 3G e sai o sinal normal. Aí, depois, você passa pela região e ele volta. Na minha casa daqui de São Paulo, ela não funciona muito bem, mas eu uso Wi-Fi, então ele acaba me atendendo. Tenho que ir no fixo, né? Eu não tenho que pedir emprestado para outro, para filho, para neto. Para ajudar o consumidor a escolher a operadora que funciona melhor nos locais que ele mais frequenta, a Anatel lançou uma ferramenta online chamada Sistema Mosaico. Basta acessar o site da agência e pesquisar o endereço para saber qual a intensidade do sinal da operadora nas faixas 2G, 3G e 4G. A intensidade do sinal é calculada com base nas informações que são prestadas pelas operadoras, informações técnicas, incluindo antenas, potência e altura de antena, e os modelos de propagação e informações topográficas dos terrenos do Brasil. Ao acessar a ferramenta, o consumidor pode saber, por exemplo, qual operador oferece o melhor sinal aqui na Avenida Paulista ou em qualquer outro ponto do país. A vantagem para o usuário, tanto de internet quanto para o serviço de voz, é exatamente saber se na localidade onde ele mais usa o seu equipamento, qual é a intensidade dos sinais das operadoras que estão disponíveis ali. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 4 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Obrigado.